Fica cada dia mais difícil defender ética e moralmente o governo Bolsonaro. Dessa vez, o Supremo Tribunal Federal, com o voto do ministro Cássio Nunes Marques, ampliou o foro privilegiado e, dessa vez, com uma tese copiada e colada diretamente da defesa do senador Flávio Bolsonaro, que precisa desse foro ampliado, retroativo, melhor dizendo, para sobreviver. Você vai entender isso logo depois que você conceder o habeas corpus escrito pelo próprio paciente no botão de se inscrever no canal, logo depois que você conceder uma medida cautelar em série de arguição de descumprimento de preceito fundamental no sininho para receber as notificações. Mas que porra é essa? E agora vamos partir para a nossa discussão sobre o Supremo. Muito bem. Para quem não sabe, o foro privilegiado é o foro especial por prerrogativa de função. O que isso significa? Isso significa que um deputado federal só pode ter suas ações penais, ações penais, ações cíveis, ele pode responder na primeira instância, mas ações penais contra parlamentares de crimes relacionados ao mandato, ou pelo menos essa é a interpretação atual do Supremo. A Constituição inicialmente falava que qualquer deputado federal, senador, só responderia a ação penal no Supremo Tribunal Federal, que é o foro do deputado. O foro do deputado, que é o fórum, o tribunal adequado para julgá-lo, seria o Supremo Tribunal Federal. O Supremo restringiu essa interpretação e disse que não. Não é qualquer ação penal que o deputado, que o parlamentar responde no Supremo Tribunal Federal. Ele responde apenas às ações penais que têm relação com o cargo. Se ele comete um crime que não tem relação com o cargo, ele não tem foro privilegiado neste caso. Um caso comum e famoso hoje é o caso da deputada Flor de Lis. Você teve ali um julgamento e uma investigação correndo sem a participação da PGR ou do Supremo Tribunal Federal, porque foi um crime cometido fora do exercício do mandato. Ela não supostamente... Eu vou te processar, eu cozinhar de boteca! Ela não supostamente matou o marido por exercer o mandato. Não é diferente de um crime de calúnia ou de injúria de informação. Se eu falo da tribuna ou mesmo num vídeo aqui mesmo, posso utilizar um foro privilegiado, utilizar não, porque eu não escolho. O parlamentar, ele necessariamente, ele é julgado por força da lei. Ele é julgado pelo Supremo Tribunal Federal até que a gente consiga mudar a lei. Mas com o governo Bolsonaro a gente não vai conseguir. O governo Bolsonaro enterrou o fim do foro privilegiado, a PEC do fim do foro privilegiado, assim como da prisão em segunda instância. Não tem mais corrupção no governo! E a gente vai discorrer sobre isso nesse vídeo. Mas, né, se eu faço aqui, se eu cometo algum crime de difamação, de calúnia, se eu falo que sujeitinho cometeu, matou o Zezinho na esquina e isso não aconteceu, né? Tô cometendo um crime de calúnia, mas é um crime que eu tô cometendo no exercício do mandato se eu estiver falando sobre política, se eu estiver falando sobre um agente político, sobre um outro político principalmente, então eu seria julgado no Supremo Tribunal Federal. Ou um caso de roubo de dinheiro público, né? O sujeito é julgado no Supremo porque aquilo tem relação com o mandato. Ele usou o mandato pra roubar dinheiro público. Muito bem. Qual que era o julgamento ali no Supremo Tribunal Federal? O julgamento no Supremo Tribunal Federal é o seguinte. O foro privilegiado, né, ele não tem só pra deputado, pra senador, presidente da República, ministro. Ele tem, pra mais, salvo engano, mais de 17 mil autoridades pelo país. O prefeito, ele tem o foro privilegiado não no Supremo, mas no Tribunal de Justiça, que é a segunda instância dos tribunais estaduais. Então você tem a Justiça Federal e você tem a Justiça Comum. Justiça Federal, geralmente, crimes cometidos contra a União, né? Então o Governo Federal, o Congresso contra o INSS, os entes que formam ali a União são julgados, os crimes cometidos contra a União são julgados na Justiça Federal. Aí você tem a primeira instância, né, que são os juízes federais. E você tem a segunda instância, que são os tribunais regionais federais, os famosos TRFs, né? O TRF-4, que julgou o Lula, por exemplo, porque foi um crime cometido contra a União. E você tem a Justiça Comum, né, Justiça Estadual, primeira e segunda instância. A segunda instância é o TJ, é o Tribunal de Justiça. A primeira instância é o juízo, é o juiz de direito, né, que a gente chama. E o prefeito, por exemplo, ele tem foro privilegiado, mas não no Supremo, no Tribunal de Justiça. Ou seja, o juiz de primeira instância não julga um prefeito por crime cometido no exercício do mandato de prefeito. É o Tribunal de Justiça que julga o prefeito. Da mesma maneira, o ministro do STJ, o ministro do STJ tem foro privilegiado, salvo engano, no STF. Um desembargador vai ter foro privilegiado, salvo engano também, que eu não tenho certeza sobre essa competência, mas com certeza tem foro privilegiado. Eu acredito que esse foro seja, de um desembargador, o foro dele seja no STJ. Geralmente é uma instância acima do cargo que aquela pessoa ocupa. Claro que se a pessoa é o Presidente da República, se é o Deputado Federal ou Senador, não tem nenhuma instância acima, então é o Supremo Tribunal Federal. Então, o foro privilegiado é basicamente o direito de ser julgado num tribunal diferente de outras pessoas comuns. Pessoas comuns são julgadas na primeira instância. E aí, segunda instância, e aí o sujeito é condenado. Ah, tá. Quem tem foro privilegiado começa no TJ, começa no STJ, começa no STF. Muito bem. O julgamento, esse julgamento do Supremo, foi sobre o seguinte tema. Pô, se eu sou vereador e respondo por corrupção, ganho o mandato de deputado estadual, aquela ação de corrupção precisa ir pra segunda instância? Eu cometi o crime, eu não tinha foro quando eu cometi o crime. Mas, já que eu obtive aquele foro, aquele foro age, retroage, digamos assim, pra aquele crime que eu cometi quando eu não tinha foro, ou ainda, ou ainda, se eu sou deputado estadual e eu cometo um crime, vamos supor, pegar um exemplo aqui hipotético, mil por cento hipotético, vamos supor, vamos supor que eu tenha acusação de funcionário fantasma, de rachadinha, de pecular, de desviar dinheiro público de assessor. Vamos supor que eu seja um deputado estadual, vamos pegar um exemplo da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Vamos supor, num caso desse, assim, hipotético. Eu tô lá, né, não, vamos supor que hipoteticamente eu esteja sendo investigado por uma operação lá da Furna da Onça. Vamos jogar um nome hipotético, assim, Furna da Onça. Se eu tenho foro no TJ, na segunda instância, eu tô sendo investigado por um crime supostamente cometido quando eu era deputado estadual. Se eu ganho, vamos supor, hipoteticamente, assim, um cargo de senador. Ganhei uma eleição de senador, era deputado estadual, ganhei a eleição de senador. O meu caso, o crime que eu cometi quando eu tinha foro na segunda instância, vai pro STF porque eu passei a ter foro no STF, o entendimento do Supremo era de que não. O entendimento do Supremo era de que não. Por quê? Porque o crime foi cometido, o crime cometido não tem relação com o mandato de senador. O foro existe pra proteger o cargo, não pra proteger a pessoa. Essa é a teoria, né, essa é a tese. O foro existe pra impedir que a pessoa, e aliás, é bom esclarecer, né, inventaram o foro pra quê? Ah, pra blindar político. Não é bem assim também, não é bem assim. O foro se transformou numa blindagem, né, o foro se transformou em sinônimo de impunidade. Mas quando ele foi pensado, ele não foi pensado por uma má razão. Quando ele foi pensado, a origem, né, do pensamento do foro privilegiado, foro especial pro prerrogativo de função, era, a gente tava saindo de uma ditadura, uma perseguição do executivo contra o legislativo, e o medo era de que um executivo poderoso utilizasse o judiciário, os juízos de primeira instância, como maneira de intimidar ou de perseguir deputados. E daí o foro no STF, que tem mais visibilidade, que tem a participação do Congresso na indicação, que tem, o STF, teoricamente, né, em tese, quando pensado na Constituinte 88, ele deveria ter menos influência do poder executivo, né, ser menos suscetível a pressões políticas do que o juiz de primeira instância, que é um sujeito muito menos poderoso do que o ministro do STF. Muito bem. O que se transformou, todo mundo sabe, né, nós somos a favor do fim do foro privilegiado, justamente porque ele se transformou, né, num esconderijo, numa casca protetora do sujeito que comete qualquer tipo de crime. O cara só vai preso quando tem foro, quando realmente tem muita prova contra ele. A prova utilizada pra condenar um cidadão comum não basta pra condenar um deputado ou um senador, o que tá errado, porque se tem prova, tem prova, ponto, acabou. Se a prova é válida, é lícita e comprova que o sujeito cometeu aquele crime, por que pra um sujeito eu preciso ter mais prova do que pra condenar o outro, né? Isso não faz sentido do ponto de vista democrático e liberal. Se todo mundo é igual, perante a lei, com diferenças apenas nas suas funções, todo mundo deveria precisar das mesmas provas pra ser julgado, pra ser condenado. Infelizmente não é isso que acontece, você vê a paralisia no STF de várias e várias ações penais contra deputados e a centralização da acusação na PGR também faz com que vários e vários deputados sequer tenham o processo caminhando, porque não é nem o STF que não tá fazendo andar, é o Procurador-Geral da República que tá engavetando. Nós temos esse problema. E aí, como o nosso querido ministro do nosso presidente patriota, Jair Bolsonaro, votou nesse julgamento, votou pela ampliação do foro. Eu não entendo. O ministro de Bolsonaro votou pra ampliação do foro. Foro retroativo. Super foro privilegiado, aquele utilizado por Flávio Bolsonaro pra escapar da punição pelos seus crimes. Então o julgamento lá do Flávio tá suspenso nesse embrólio de que foro que fica, se é no TJ, se é no STF, e aí o STJ entra no meio falando que também tem uma competência pra julgar se o Flávio vai poder usar aquele foro no TJ ou se não vai, e o embrólio gigantesco, uma treta jurídica gigantesca, data máxima vênia a todos os magistrados envolvidos, é uma data máxima treta. Meu Deus, que troca de rio, mas o que está acontecendo? Então tá aí, pra você que quer político corrupto na cadeia, você que quer acabar com o foro privilegiado, quando o seu presidente da república teve a oportunidade de nomear o ministro do STF, que fosse colaborar no combate à corrupção, ele preferiu nomear o ministro do STF que colaborasse com a tese da defesa do seu filho, quadrilheiro, vagabundo e corrupto. Não tem mais corrupção, não tem mais! E aí E aí E aí E aí